É, a gente vai conversar sobre algo muito interessante que estava faltando voltar aqui para a cidade com a Denise. Tudo bom, Denise? Boa tarde, tudo bem, Cláudia? Sempre bom ter você por aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a Denise, porque a gente gosta de contar aqui, né? O que todo mundo faz aqui na USP, né? Temos geradores de conhecimento, analista de comunicação do ICMC, a Denise do Instituto de Ciências de Matemáticas e de Computação, desde 2013, jornalista, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP, e concluiu doutorado em Psicologia na UFSCar em 2023. Muitas coisas, né, Denise? Mas todas têm a ver, né? Todas têm a ver com comunicação, com criatividade. Verdade. E ela também foi a responsável, sabe por quê? Por trazer o Festival de Divulgação Científica Pint of Science ao Brasil, isso em 2015. E atualmente, coordenando um evento na cidade, sempre levando a ciência ao conhecimento da população através do Pint of Science, que vai acontecer quando está chegando, gente, nos dias 13, 14, 15, agora, de maio. Vai começar esse nosso bate-papo, né? Quando foi criado o Pint of Science, para quem não conhece? Faz muito tempo? Bom, vamos lá. Vamos primeiro traduzir esse nome, né? Porque é um nome que talvez confunda um pouco. Pint of Science é um nome em inglês. Por que tem esse nome em inglês? Por que vocês mantiveram esse nome? Bom, na verdade, porque ele é um evento mundial, então ele nasce na Inglaterra em 2013, foi a primeira edição, e quando ele nasce na cultura da Inglaterra, o pub é um ambiente de descontração, de troca, onde as pessoas costumam ir frequentemente, e dentro dos pubs é muito comum a pessoa chegar no balcão e pedir um pint. O pub é um bar, viu, pessoal? Um bar que tem uma barra, assim, imagina. Uma coisa bem Londrina. É o Boteco Londrê, de Londres, né? Londrino, o Boteco Londrino. Traduzindo. Isso. E aí, nesse Boteco Londrino, se você chega e pede uma pint, quer uma pint, a pessoa vai trazer para você um pouco mais de 550 ml, um canecão, um canecão de cerveja. Você não precisa dizer nem a bebida que você quer, você não precisa falar mais nada. A palavra pint diz tudo. Exato. É uma unidade de medida interessante, porque ela tem uma variação de acordo com o país. Nos Estados Unidos é uma unidade que é 470 e poucos ml, ela tem uma variação, não é igual a um metro, né? Que é um metro sempre. É muito interessante e... Ela é adequada ao país, então. É, e aí quando veio para o Brasil, a gente pensou um brinde à ciência. Como é que eu vou traduzir isso? É um gole de ciência, né? Mas é um belo gole, né? É um gole muito grande. Então, ah, vamos... A gente brinca aqui no nosso país com um brinde. Então, a gente fala que é um brinde à ciência. Então, venha brindar à ciência com a gente. Não é um litro, não, viu, gente? Não corresponde a isso, não. E aí, ele nasce com essa perspectiva, por quê? Os dois pesquisadores eram, na época, doutorandos do Imperial College London. E o que que eles estavam estudando? Eles estudavam doenças neurodegenerativas. Então, Parkinson e outras doenças. Alzheimer. E era muito comum que eles trouxessem pacientes e familiares para dentro dos laboratórios, porque eles precisavam desses voluntários para desenvolver a pesquisa, fazer os testes, enfim. E nesse processo, eles falaram, puxa, a gente tem espaço limitado aqui no laboratório. Por que não nós irmos ao encontro das pessoas aonde as pessoas estão? E não simplesmente só ficar esperando as pessoas chegarem à universidade. Então, nasce a ideia, em 2013, de levar para o boteco. Inteligente, é isso. E aí, isso, como é um modelo muito interessante, e que funciona em muitos lugares do mundo, as pessoas compraram a proposta, e aí a ideia é sempre fazer bate-papos simultâneos, né? Para a pessoa até escolher o que ela quer ouvir, como se fosse um show de rock, só que não é rock, nesse caso, é um bate-papo sobre ciência, de vários temas diferentes. A pessoa escolhe qual tema quer ir, qual palco quer ir, ouvir qual temática ser debatida. E aí, eles criaram uma proposta que é extremamente versátil. A gente só acompanha a data, a data é sempre maio, sempre segunda, terça e quarta, que são datas que, normalmente, bares, restaurantes e os pubs também estão mais vazios, então é mais fácil você colocar essa programação. E a gente começou aqui em 2015 até com a seguinte ideia, né? Porque ele só abriu um novo país para a realização se tivesse mais do que uma cidade já para realizar. E aí, eu vendi a ideia para o Michael Moutz, que na época, não, mas veja bem, o Brasil é continental, se a gente fizer em uma cidade, eu tenho certeza que a gente vai plantar ideia e isso vai render frutos e as pessoas vão chamar atenção. Deu super certo. Deu super certo. No ano seguinte, a gente já teve sete cidades, no outro, 22, 56 e daí foi. Claro que com a pandemia, desmobilizou muito e o formato do evento de colocar a população diretamente, frente a frente com quem faz pesquisa, quando você vai para a tela, para o online, não funciona tão bem. Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, a gente percebeu que teria que voltar para o presencial, então, quando houve essa possibilidade, a gente estava com algumas dificuldades aqui, não tinha uma coordenação, então, não teve em 2023. E agora, a gente quer fazer uma retomada diferente. Então, a gente falou, já que a gente pode adaptar a cultura local, a gente pensa que o grande espaço público de eventos da cidade, já consolidado, é a Praça da Quinze. Não, imagina. Ninguém conhece a Praça da Quinze. Ninguém vem de outros lugares. Onde é a Praça da Quinze? E aí, então, a gente... É aqui da USP. Exatamente. Então, por ser esse lugar consolidado, a gente falou, por que não fazer o brinde à ciência lá? Então, vai ser na Praça da Quinze pela primeira vez, o primeiro ano que vai ser lá. Para isso, claro que a gente precisa de uma infraestrutura maior, então, já instalamos lá hoje uma tenda, vai ter uma série, né, de ter uma série de... O pessoal já deve estar pensando o que será que vai acontecer aqui. E, para isso, a gente tem que estabelecer uma parceria com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está nos apoiando, né, muito no evento, inclusive com recursos do Fundo de Apoio às Atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a gente ter essa infraestrutura lá, com o apoio de várias outras secretarias municipais, inclusive a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, que convidou, né, todos os empreendedores da Feira de Economia Solidária para estarem, né, em volta dessa arena que a gente vai montar para o Pint of Science, então, na segunda noite, na terça noite e na quarta noite, além de ouvir os pesquisadores, você vai poder saborear, saciar a sua sede, com o que você quiser, vai ter artesanato, os empreendedores estarão lá, que tradicionalmente já estão na Praça 15, aos domingos apenas. É verdade, mas sou obrigada a dizer que voltou com chave de ouro aqui para a cidade, hein? Pois é. Porque é um acesso muito mais democrático, vamos dizer assim. A ideia era exatamente essa, era impactar mais e era poder fazer o evento ser acessível para pessoas que, de repente, antes não consideravam que ir, né, para um bar, para um restaurante e estava ao alcance delas. E agora eu acho que o evento está ao alcance de mais pessoas. Virou um passeio para a família. Exato. E é aberto a qualquer pessoa, não é cobrado nada para você ir lá e conversar com os pesquisadores, bater papo, são temas muito diferentes. E além disso, a gente agregou ainda um adicional, vários adicionais. A gente adicionou apresentações culturais. Então a gente vai ter música antes. Tinha que ter, né, Denise? Tinha que ter. Antes do bate-papo de ciência. E arte e ciência tem uma conexão, mas que às vezes a gente não acha essa conexão muito facilmente. Facilmente. Então a gente vai ter sempre 18 horas, né, segunda, terça e quarta, 18 horas, uma apresentação musical. Essa apresentação musical termina às 19h. 19h a gente tem um bate-papo sobre ciência com o tema. 20h e 30h, outro bate-papo com outros cientistas sobre outro tema. Que legal. Tem pesquisadores da Embrapa, pesquisadores da USP, pesquisadores da UFSCar. Então está bem diversa a programação. Tanto quem quer, né, obter alguma informação sobre a universidade, às vezes você, puxa, eu penso em fazer um curso em tal área, né? Como será que é? Você vai encontrar alguém ali. Mas o legal é pegar até o povo completamente leigo, né? Sim. Fazer, assim, nunca vi no que que é isso. Eu preciso saber. O que que o cientista faz? É, do que se trata. Como ele faz? Olha lá. É uma boa base? Sim, sim. Ainda mais na praça, ali, com todo mundo conversando, você não vai sentir nem um pouco constrangido, porque vai estar todo mundo ali à vontade. É. É um ambiente bem adequado. E vai poder tirar dúvidas até. Exatamente. Se divertir e obter conhecimentos. Acho que a ideia é essa, que seja um evento para isso. Uhum. E aí as temáticas são as mais variadas possíveis, né? Imagino. A gente está falando, por exemplo, na segunda a gente abre, né, com o bate-papo Algoritmos, o forró da matemática. Opa, juntou uma coisa com a outra, já faz sentido, né, gente? Juntamos computação com matemática, né? Vai acontecer ali uma demonstração muito interessante para mostrar como essas coisas, né, estão conectadas. Não conta, não conta. Não tem suspense para irem lá. Mas claro que vai ter forró, então vai ser divertido. Tem coisa envolvida. E matemática, então, pode ser divertido? Pode, né? Muitos acham que não. É, mas a gente vai demonstrar isso, né, na praça e acho que vai ser muito interessante. Então, quem quiser entender melhor o que que tem nessa relação entre computação e matemática, o que que é um algoritmo, nesse caso a gente está brincando do algoritmo, né? Só ir à praça 15, segunda-feira, dia 13, a partir das 19 horas. Nós não ficamos só na segunda. Não, e na segunda saiu o forró da matemática, entra a estranheza fascinante da mecânica quântica. Pois é. Então, a gente sai com o tema e entra com o outro. E a muita gente pode dizer que que é isso, gente. A ideia é exatamente essa. Mas que estranho, quântico, eu já ouvi quântico ser usado de tantas formas, tanta gente fala que é, o que que é quântico? Por que que, onde se usa esse termo? Para começar a gente descobre o que é isso. Exatamente. Vá descobrir, 20 e 30, segunda-feira. Aí, na terça, a gente continua com o bate-papo agricultura espacial e safra de carbono. Que viagem é essa? É, de fato, uma viagem. Já estou imaginando. Em que a gente já está relacionando tecnologias usadas, né? Literalmente, para explorar o espaço e que podem ser utilizadas aqui para melhorar a produção de alimento, a competitividade que a gente tem em relação à produção. Coisas que nós, meros mortais, não imaginaríamos. Exato. Temos que ir lá. Assim como é possível você desenvolver tecnologias aqui, né? Para melhorar o cenário da agricultura e isso ser exportado para explorar novas possibilidades de vida fora da terra. Então, é disso que a gente vai falar um pouco. E, na sequência, tem um bate-papo que, infelizmente, é o tema da vez. Quando a gente planejou, a gente não pensou nisso, mas na terça-feira, dia 14, às 20h30, a gente vai falar de conflitos na paisagem, enchentes e outros desafios. Como é que a gente ia imaginar o que está... O que estaria acontecendo quando a gente planejou. Hoje, lá no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Não dá para saber. Mas é muito interessante porque, nesse bate-papo, a professora que vai falar, que é do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, a Luciana Schenck, e o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o José Galizia Tundizi, eles vão trazer muito essa perspectiva do como que a gente consegue intervir na paisagem de maneira a evitar que desastres ocorram. É possível? Que tipo de planejamento pode ser feito? Acredito que vai muita gente para ouvir sobre isso. Que é muito diferente do que foi feito até agora. Como que é isso? Isso é possível? A ciência, que ciência que pode ajudar nisso? E que recursos e tecnologias e ferramentas a gente tem à disposição hoje que podem nos ajudar a trabalhar com esse cenário das cidades de uma forma diferente da que a gente vem trabalhando para evitar esses desastres. Porque a gente está muito comovido com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas a gente vê isso acontecer sempre em São Carlos. Recorrente. Exatamente. E pessoas perdem tudo aqui também e vão continuar perdendo se nada for feito. São coisas que a gente precisa discutir e colocar em prática. Porque nós vamos ficar também só na base das ideias e não ser realmente efetivada. E mostrar como que a ciência pode contribuir com isso. De que forma as pesquisas levam a gente a ter mais conhecimento para poder, de fato, construir alguma alternativa a isso que a gente tinha antes, que é um modelo que não funcionou. Gente, é muito sério. Sim. Mas também tem uma descontração, porque no início vai ter o coral da Luz de São Carlos lá. Isso. A gente tem... Eu vou terminar só os bate-papos e eu volto falando da programação cultural. Combinado. No último dia, então, para concluir, na quarta-feira, dia 15, 19 horas, a gente vai falar do seguinte. Além de miçangas, o que faz o povo das ciências humanas? Esse é um meme muito comum que as pessoas gostam muito de falar. Mas não sei o que estuda, né? Essas pessoas de ciências humanas. Eles só fazem miçangas. Então vai lá entender o que é. Teremos professores da área de sociologia, filosofia, artes. Não fiquem mais com pontos de interrogação na mente. Vamos lá descobrir tudo. E para encerrar, de novo, outro tema da vez, na quarta-feira, às 20h30, se a inteligência artificial pode pensar e criar, será que ela vai me substituir e acabar com os empregos? É o grande medo. E a gente vai entender o que há de fato de futuro próximo em que a gente vai ter uma situação problemática, mas também das limitações. Às vezes, a gente acha que a inteligência artificial pode tudo, pode nos substituir aonde, de que forma, de que maneira, para quê, aonde ela é bem-vinda e como ela pode ser também utilizada, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E discutir muito essas questões. E aí, na programação cultural, então vamos falar da programação cultural, às 18h, sempre começando. No dia 13, a gente abre com Sons Vitreos, que é uma apresentação musical de um grupo da UFSCar, que é ligada ao Centro de Pesquisa com Materiais Vitreos, que é o Certeve, e eles têm instrumentos de vidro. Veja só. Olha lá. É possível. Que som que vai sair dali, hein? É um som muito bom. Esse grupo já viajou o mundo, foi até para a Nova Zelândia se apresentar. Então, com certeza, as pessoas vão se emocionar. Referências boas tem, né? Muito. E é interessante, porque eles têm os instrumentos de vidro, mas eles têm outros instrumentos tradicionais também. E tudo isso compõe essa sonoridade. E, na terça-feira, às 18h, aí sim, vem o Coral da USP São Carlos fazer a sua apresentação. E, na quarta-feira, encerrando o evento, a gente vai ter uma banda que se chama Griswolds, que é uma banda que pega temas clássicos de filmes e faz uma releitura com o viés do rock'n'roll. Então, a gente fecha. Temas de filme ainda, quase a gente não gosta disso, né? Para as pessoas dançarem, se divertirem, descontraírem. E tudo isso acontecendo ali na praça, de graça. Na quarta, tem um adicional, a gente vai ter uma oficina para produção de cartazes, é o Cartaz em Ciência. Que legal. É. A gente vai colocar a população que quiser participar dessa atividade, vai ter uma artista plástica, que é ligada ao Instituto Angelim. Não, durante. Durante. Durante o Bate-Papo das 19h, tem um grupo. E durante o Bate-Papo das 20h30, outro grupo. Que bom. E eles vão construir cartazes a partir de materiais, imagens, letras, que ela vai espalhar por ali. E as pessoas vão poder construir os seus próprios cartazes, que depois a gente vai trazer para uma exposição. E a ideia é trazer nesses cartazes, o que a população pensa sobre inteligência artificial. Colocar isso em algo que não é digital, que é analógico, né? Que é o cartaz. Voltar para a base. Voltar para a base para refletir sobre o impacto da inteligência artificial. Então, acho que vai ser muito legal. Essa oficina, quem entrar no site do ICMC, tem o formulário, pode se inscrever. Eu recomendo que se inscreva antes, porque as vagas, no caso da oficina, né? Sim. São limitadas. Tem uma turma às 19 e umas 20 e 30. Tudo de graça, viu, gente? Tudo de graça. E aí, é só entrar www.icmc.usp.br. Está lá na tela. Localizar na notícia, né? A notícia do Pint of Science. Tem um banner de destaque grandão. A gente pode até ver lá. O Júnior já vai fazer isso aí para a gente. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui na ponta da língua. A gente já conversou no Sabidão. Então, eu falei assim, não, preciso perguntar para ela. E o ônibus? Ah, sim. Ah! Então, assim, são várias atividades paralelas, né? Pronto, a gente já abriu lá para você. A segunda notícia que vai carregar é a do Pint of Science, né? Isso. Ela também aparece ali no canto. Isso. E aí, embaixo, quando você rolar a página, tem ali o cartaz. Ciência em cartaz. Um pouquinho mais para baixo ali. Oficina Ciência em Cartaz. Clicou tanto em cima do nome da oficina quanto ali no link. Pronto. Você entra nesse formulário e você preenche. E você já tem a sua vaga para garantir a sua participação na oficina Ciência em Cartaz. Bacana. Não tem mistério. Com a artista visual Patrícia Belotti, que vem lá de São Paulo. E que é parceira nossa devido a um dos institutos que estão apoiando o evento, que é o Instituto Angelim. E ele é o Instituto Angelim que propôs essa oficina. Eles realizaram já com vários públicos, diferentes contextos. E aí, a gente vai fazer essa experiência no Pint. Tem o Cacomigo que nunca mais vai voltar para o pub, hein? É, acho que não. Acho que na praça vai ser mais interessante. O público vai ter um acesso bem fácil. E não tem como você tirar a quantidade que vai num bar e que vai ali numa praça. Claro. Todo mundo que é super vista em todos os sentidos aqui em São Carlos, para todos da região, né? Não tem quem não conhece a Praça da Quinze. Tem quem... A gente vai divulgando coisas de fora e fala assim, mas vai ser na Praça da Quinze? Vai, vai ser na Praça da Quinze dessa vez. E o ônibus, vai? Com o ônibus? Então... Eu já sei, mas tem muita gente que não sabe ainda. É. O que aconteceu é que quando a gente estabeleceu a parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação, o professor José Galizia Tundizi, olhou e falou, puxa, o ano passado a gente teve uma ação tão legal, que faz tanto sentido se a gente repetisse no Point of Science, que foi uma ação da UFSCar, naquela época apenas, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o Ciência em Movimento. Que é levar grupos de pesquisadores até quatro pessoas, né? Então aí tá misturado desde o docente, então o professor junto com o aluno de graduação, de pós-graduação, pode ser duplas ou até quatro. A Denise vai estar lá também. Vou, vou estar lá também. E aí entra nos ônibus, nas linhas que circulam pela cidade e faz essa viagem até o ponto final e volta pra rodoviária. Então os pesquisadores todos entram na rodoviária e descem na rodoviária, né? Que legal. E tem horários específicos? É sempre assim, pela manhã, entre nove e onze, a gente não pega o horário de pico, e entre duas e quatro, tá? Então eles vão, se você for, né, usar o ônibus, há um grande risco de você se encontrar com alguns cientistas que vão falar sobre o trabalho que fazem. Vai ser uma surpresa pra maioria da população, não é? Sim. E aí também nos mesmos dias, então na segunda, na terça e na quarta de dia, os pesquisadores, né, que se inscreveram a participar dessa ação do Ciência em Movimento, vão circular dentro dos ônibus, falar um pouco do que eles fazem, do como eles fazem, do porquê que eles fazem, e na sequência vão entregar, né, o nosso folhetinho convidando as pessoas pra virem ao Pint of Science à noite na Praça da Quinze. Então... Vou levar uns folhetinhos, também quero fazer divulgação, porque, nossa, isso é imperdível, né? E a gente tá com bastante ação também nas nossas redes sociais, no Instagram do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação, ICMC USP, só procurar lá no Instagram, a gente tem várias postagens, então dá pra compartilhar, a gente vai ficar mostrando o que tá rolando lá pra todos, e você tem aí três noites garantidas de diversão, de conhecimento, e... Juntando as coisas é que é legal, né? É, é muito legal. Cultura, conhecimento, a família, os amigos, você vai juntar todo mundo nisso, é muito legal. A ideia... E você nem é um pouco empolgada, porque ela que trouxe pra cá... Quanto que foi o primeiro mesmo, que foi o Brasil? Em 2015, já teve em São Carlos. Já, foi o primeiro em São Carlos. Você é daqui de São Carlos e, né, tava nessa época aqui, talvez você tenha já, né... Participado, né? Conhecimento a respeito, no pub, lá no bar. Isso. Mas agora vai ser pra todo mundo, né? Super acessível, democrático, como eu falei, uma maravilha. Sim. E o interessante é que, assim, claro que pra fazer na praça, né, a gente tem um desafio maior de infraestrutura. É uma estrutura, lógico. Então a gente teve que reunir muitos parceiros. Isso também é outro processo muito interessante. Não se faz isso, né, sozinho jamais. Não tem como. Então, assim, a gente tem muitas pessoas envolvidas nessa iniciativa. Então, a gente tem uma grande parceria com a UFSCar. Tem diversos institutos, laboratórios, centros de pesquisa da UFSCar apoiando. Então, essa ação do Ciência em Movimento nos ônibus é uma ação que nasce com o Instituto de Ciência... Da Cultura Científica da UFSCar e com o LAB, que é o Laboratório de Interatividade da UFSCar. Tem o apoio de um centro de pesquisa, que é o CDMF. Tem o apoio da FAIO FSCar. Tá aqui na tela também. Exato. Tá falando e a gente tá abrindo lá na tela. A gente tem todos esses apoios. Obrigada, Júnior. É muita gente junta, né, pra gente conseguir construir isso. As duas unidades da Embrapa estão com a gente. A gente tem, além disso, o Centro Cultural, né. Sem o Centro Cultural da UFSCar, a gente também não conseguiria fazer essa parte toda das apresentações musicais. Então, a gente teve todo o apoio do Centro Cultural, do grupo, né, de apoio às atividades de cultura e extensão aqui do campus. Temos outros patrocínios de empresas, então, de uma empresa chamada Iglu, da SICBEL, das Embaixadas e Consulados Americanos no Brasil, Norte-Americanos no Brasil, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, do Instituto Angelim, que eu já citei, né. E também do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CMI, que é sediado no ICMC, e o C4AI, que é um Centro de Inteligência Artificial da USP. Tem o Certeve, que eu já comentei, que é esse Centro de Pesquisa em Materiais Vítrios, da UFSCar. E, além disso, de novo, a parceria com a Prefeitura, que viabilizou tudo isso, com várias secretarias, né. Claro que a gente começou essa conversa, isso só foi possível por causa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação, mas a gente tem todo o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito para fazer a ação dos ônibus, da Secretaria de Comunicação. Verdade, é muita gente envolvida. É muitas parcerias para a gente chegar lá. E isso é muito legal, porque é assim, é junto que a gente constrói algo desse tipo, unindo as forças, e a gente está num lugar que é singular, né. Quantas cidades da dimensão que a gente tem aqui em São Carlos, tem a possibilidade de ter duas grandes universidades como a gente tem, a Universidade Federal de São Carlos, a USP, ter duas embrapas e ter todas, todos esses institutos, essas empresas aqui, né. Então, é um berço, né, acho que muito propício para a geração desse tipo de iniciativa. É um polo e tanto, né, fala sério. É muito legal. E, realmente, eu fico impressionada porque muita gente envolvida significa que a USP, eu sempre falo isso, né, gente, mas eu vou repetir de novo, a USP não para, né. A USP, como eu digo, e volto a repetir, Universidade Pública Gratuita, que trabalha para você, né. É exatamente você o nosso foco. Está aí a prova do Pint of Science sendo feito numa praça pública, com tantos apoios da cidade, com a Universidade à frente, com outra Universidade também, né, o Fiscar também, nessa jogada. Então, é, é, por que não, né, você, eu fico, me faltam até as palavras quando alguém vira para mim e fala assim, Puxa, Cláudia, mas eu não consigo ir lá na USP, né, como é que eu vou entrar lá? Assim, entrando pela porta, né, o portão está sempre aberto, você vai lá e vê o que você necessita da USP, o que você precisa e a gente está aqui para te atender. E fazendo um evento desse pote, eu acho que vai ficar muito mais fácil, Denise, as pessoas entenderem que a Universidade de São Paulo, né, a USP aqui de São Carlos, né, está aberta à população. Um evento feito para vocês. Sim. Não é verdade? Eu acho que fica muito claro o ponto que a gente quer deixar, né, muito elucidado para todo mundo, que é a Universidade está aberta a todos. Então, você não vem na Universidade, mas a gente vai até você, porque a gente vai estar lá na praça. E dá essa oportunidade da população conversar diretamente com quem está na Universidade, né. Sim, sim. Então, o que vocês fazem lá, né, perguntas que você tenha sobre esses temas. Mas eu tenho vergonha de fazer na hora também, né, por favor, estarão lá todos à disposição. Sim, e o nosso time vai estar com colete laranja, então é só procurar a gente, porque não tem como não ver. Na hora que a gente estiver no ônibus também, todo mundo uniformizado, todo mundo com as identificações, então é fácil você olhar e falar, ah, esse aqui pode me dar informação. E mesmo quando a gente não souber responder, a gente sabe encaminhar, né, a sua demanda, encaminhar a sua dúvida. Uma coisa que poucos sabem é que as bibliotecas da USP são abertas, né. Então, é só entrar e utilizar esse espaço de estudo, esse espaço de interação. E a praça, eu acho que é o momento para as pessoas até perguntarem essas coisas. Tirarem as dúvidas. Tirarem dúvidas. Naquele momento vai estar mais do que especial e forte ao seu dispor. Então, depois você não vai dizer, não vai ligar para mim e falar assim, não, eu não posso ir, não, não tem espaço para mim. Tem, sim, tem, sim. Então, eu queria deixar esse convite para todos. Ficamos muito felizes em recebê-la aqui para que você reforçasse esse convite, porque eu sei que está sendo muito bem divulgado, né, na cidade, também aqui pela USP e tal, mas tendo aqui também um outro espaço para essa divulgação é tudo, né. Soma. Soma, para que a gente conte, coloque que todo mundo tenha esse acesso. Valeu demais. Deixa aqui comigo esse monte de folhetinho aqui. Vou até mostrar ali, ó, o folhetinho que eu estou levando. Vou levar lá para o meu prédio. O Júnior vai levar também, né, Júnior, alguns para distribuir por aí, porque a gente quer ver a Praça da 15 cheinha. Segunda, terça e quarta, 13, 14 e 15 de maio. Você teve esse convite especial da Denise, super envolvida. Foi ela que trouxe para cá, em 2015, o Pint of Science para o Brasil e exclusivo para a USP, não é, para a cidade. Eu acho que realmente, se você perder essa oportunidade agora que está tão acessível, depois, não é, Denise? Fala sério. Quer fazer um último chamamento, Geral? Quero, quero fazer um último chamamento. Então, convido todas as pessoas interessadas, de qualquer idade, a participarem desse evento, que é um brinde à ciência. Então, venha brindar à ciência. Venha conhecer a ciência que habita a cidade. A gente vai estar na Praça 15 a partir das 6 da tarde, segunda, terça e quarta da próxima semana, 13, 14 e 15 de maio. Entre no site do ICMC para ver a programação. Então, se você quiser escolher o seu tema predileto, simplesmente apareça e descubra o que está sendo falado e venha conversar com a gente, trocar ideias com quem está dentro da universidade, desenvolvendo novos conhecimentos e entender um pouquinho como é que é isso, como é que a gente gera novos conhecimentos. Então, o site é www.icmc.usp.br. Muito obrigada, espero vocês lá. Venham falar comigo também. Ah, a gente vai estar lá. Com certeza também vou dar uma passadinha, vou cutucar todo mundo que estiver de laranja. Não tem jeito. Obrigada, Denise. Valeu demais mais uma vez você com a gente aqui para falar sobre esse evento tão importante. Pint of Science. Pint of Science.